Como é seu nome? Neyuto. Neyuto, onde é que você mora? Moro na Estrutura Alto. Você falou que está usando aqui a passarela pela primeira vez, você já... o que você acha desse tipo de iniciativa? Ajuda o pedestre a ter mais segurança na hora de atravessar a rua? Ajuda muito, porque a rua é muito movimentada, ajuda muito a população que deve atravessar a passarela e não atrapalhar os motoristas e nem causar acidente. Você sente mais segurança também? Devia ter mais dessas em todo o Distrito Federal? Isso, devia ter mais. Igual na frente ali mesmo, eles estão até construindo, ali era um perigo. Tinha a parada, mas não tinha a passarela, tinha que atravessar.